Salve, viajantes e viajantes, o canal Mauro Grandusco Opus vai mostrar os animais que nós encontramos na Patagônia Argentina, lá em Ushuaia, lá em El Calafate, indo pela Ruta 3 até Ushuaia, ou voltando de El Calafate até Barilote, veja que lindo, os pássaros voando. A águia! A ovelhinha amamando! Animais da Patagônia Argentina! Animais da Patagônia Argentina! Animais da Patagônia Argentina! Expedição Patagônia Gelada! Os Guanacos! É um perigo na estrada! Olha, cuidado! Wow! Seri, seri! Guanacos! Guanaco fazendo sexo! Sorro ou lobo? O zurro ou lobo? O sorro com sua família A águia Uma leoa caçando O sorro com sua família O sorro com sua família O sorro com sua família O castor Existem várias aves no mundo com tantos... O sorro com sua família O sorro com sua família O sorro com sua família